E aí Como é seu nome? Mané Nicolau Mané Nicolau Tá caçando? Eu fui ali, não tá caçando Chegou nada, né? Sim Eu não vi chegar ali Passar lagartilho É Você tem quantos anos? É Nasceu aqui Foi Ali no Rio Aí quando eu era novo Eu ia pro sul, vim na Goiás Depois São Paulo, Brasília, Rio Fui muito aí Mas chegou a morar lá não? Não sim, eu morava mesmo Ia só passear Ia só passear Só trabalhar Trabalhar Pegava os picas lá Aí Aí Trabalhava a visão Então morou lá, né? Então morou lá, né? Morava na Marroca, né? Aí que eu tava trabalhando Ou seja, ele passava um ano Alguns meses Aí ele voltava Aí voltava Era eu e meu irmão Sei Ele mora lá Ele se deu lá Aí tomou conta de uma chaca lá Do que que eu tava vendo Aí eu sei que ele vim ali Aí eu sei que ele vim ali Aí eu sei que ele vim ali Não, nunca vim aqui não Mas tem um guia ali Olha como essas arregas Pode descer Ah O senhor já caçou muito? Já saiu aqui Eu não ia ter visto atrás Ah Raposa Até raposa? Raposa é um bicho difícil de pegar, né? Foi mesmo Mas tava com o que? Uma arapuca Pingala Pingala Eu saia daqui Ah Porque hoje não havia um plantão Ah Eu vim dali Que é a casa eu moro ali Ah Sei Pouco mais vizinho Foi esse homem Ah Aí eu moro bem ali Não tem uma casa ali? Tem Aí no caso Eu descia pra lá de madrugada Ah Não Aí eu ia por aqui Pra onde vocês vão Sim Aí lá em cima Na flor do lado tem uma casa Não tem? Ah Não tem uma casa Não tem uma casa Tem uma casa Tem quando vem muita gente assim Eles se acampam lá Que é desde aqui Hum Esse povo tem terra de maio Sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi cantando Foi cantando Eu fui aqui Aqui Aí no Brasil Tem Tem doce Na casa No Brasil Aí não tem É É Pra queimar tijolo Aí pode mudar Quem quiser ver Quem quiser ver É 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 Tá bom Eu 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 vou ter que ir mestre Valeu mano Valeu prazer Tudo de bom Boa Boa Obrigado